Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o que pode te acontecer a qualquer momento. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vídeo fresquinho, fresquinho para vocês, tá? Quero agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo, todo mundo que vem deixando o seu like, ativando o sininho, todo mundo que tem participado do canal, tá bom? Bom, opção número 1, o Baluaê, opção número 2, Orixá Exu, opção número 3, Amanha San, opção número 4, o Paiogun. Mentaliza a opção que você mais se identificar e vamos juntos descobrir o que pode te acontecer a qualquer momento, tá bom? Então, traz a sua energia pra cá. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente, gratidão a todos por mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, então, para você escolher a opção número 1, o Baluaê. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? O que pode te acontecer a qualquer momento? Mentaliza, traz a sua energia pra cá e vamos descobrir o que pode te acontecer a qualquer momento. Vamos ver? Mentaliza aí e vamos descobrir o que pode te acontecer a qualquer momento. Opção número 1, o Baluaê, pessoal. Vamos ver com o Baluaê o que pode te acontecer a qualquer momento. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, escolha outro montinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h, tá bom? Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, a opção do Sr. O Baluaê, o que pode te acontecer a qualquer momento? Bom, vejo que a qualquer momento você pode receber uma notícia que te traga segurança e estabilidade na sua vida afetiva, tá? Aonde você vai voltar a ter o controle sobre tudo. A qualquer momento você pode realmente receber esse tipo de notícia que vai te trazer uma estabilidade, tá gente? Pra você que está solteiro ou solteiro, eu vejo você realmente conseguindo uma relação sólida logo logo. Um relacionamento fixo. Pra você que tem alguém, tá? Pra você que está com alguém, eu vejo total possibilidade de você recuperar a segurança no seu relacionamento. Eu vejo aqui pra você que está separado, a possibilidade de reencontro com a pessoa que saiu da sua vida. Eu vejo aqui o seguinte, você vai passar por um período onde em qualquer momento a sua vida tende a ser resolvida na área amorosa. Eu vejo aqui boas notícias chegando. Aonde você vai conseguir o controle da sua vida, você vai saber que as mensagens ruins, os momentos difíceis, os problemas inesperados, estão realmente saindo do seu caminho, da sua vida. Parece que aquele momento onde você carregava os karmas que atrapalhavam você, realmente estão saindo dos seus caminhos. Eu vejo que você passou por muito sofrimento, brigas, muitas pessoas passaram por tempo de solidão. O que está sendo falado aqui é que se você estava se sentindo sozinha ou sozinho, esse período está acabando. Por quê? Eu vejo você conseguindo a boa sorte de novo. Eu vejo você conseguindo ter momentos agora melhores. Por quê? Porque você decidiu viver. Vem aí na sua vida, tá? Na área amorosa. A revelação que está sendo dada aqui, pelo que eu posso ver para todo mundo, fala na área do amor. Eu vejo que está chegando o momento agora, aonde você vai viver paixões, vai viver o momento aonde a sua área amorosa vai florescer. Ou seja, tudo aquilo que você vem buscando a um longo período, independente da sua situação, agora sim está prestes a acontecer. E pode sim acontecer a qualquer momento. Por quê? As energias mudaram e vejo que chegou o seu momento, sim, de ser premiado, de ser realmente acolhido pela espiritualidade para que elas possam trazer para você, na sua área amorosa, realmente uma definição. Eu vejo que muitos de vocês vão ter que fazer escolhas, tá? Mesmo que você estivesse sozinho ou sozinha, vai chegar um período agora que você vai ter que fazer escolha. Porque vai chover na sua horta, vai vir várias opções, inclusive a pessoa que você tanto queria. Para você que está acompanhado, abra o olho porque vai ter gente dando em cima de você, querendo realmente desestabilizar o seu relacionamento. Eu vejo você sendo assediada ou assediado, tá? Você que está numa relação, tá? Eu vejo aqui que quem está separado, você vai ter que fazer escolhas, tá? Porque realmente vem uma nova etapa na sua vida amorosa aí, aonde o que você vinha pedindo tanto tempo, agora tem realmente uma movimentação favorável para começar a acontecer. Vejo aqui também que você, muitos de vocês, não perdeu a esperança de ter um relacionamento com uma pessoa do seu passado, tá? Essa pessoa, de tanto você se dedicar, de tanto você querer isso, eu vejo que você vai sim superar os obstáculos que estão afastando vocês, e sim, essa pessoa vai vir, vai ter uma reconciliação, vem bons resultados, tá? A demora é grande, tá? Para a maioria das pessoas, mas agora realmente a pessoa que estava afastada, não vai ter dúvida e vai voltar. Para você que está com essa pessoa, seu relacionamento agora, ele vai começar a ter dedicação da pessoa que você gosta. Ou seja, se você tem alguma mágoa da pessoa que está com você, essa pessoa vai começar a cair na real e vai realmente trazer bons momentos para vocês. É como se essa pessoa tivesse se ligado na tomada e agora ela sabe realmente a sua real importância. Cinco de paus. Cinco de paus fala para a gente que essa pessoa, essa pessoa não, você no caso, você vinha arremando a sua vida de forma errada, aonde o seu pessimismo, a sua falta de fé muitas vezes trouxeram conflitos para você, porque nada acontecia. Você olhava para a sua amiga, para o seu amigo e tudo aconteceu na vida de todo mundo e você nada. As coisas não davam certo para você, brigas, confusões, afastamento, bloqueios, não virava, nada dava certo. Esse período acabou, entendeu? Porque agora chegou a sua hora. Aqui só pede para você realmente segurar a sua língua, não ficar comentando para todo mundo as suas conquistas, porque nem todo mundo que está sorrindo para você quer o seu bem. Muitos de vocês vão passar por uma transmutação, aonde realmente as coisas vão sim ser reconstruídas. Dependente da sua situação, o que foi abalado vai ser restaurado, vai ser restaurado com uma base mais sólida. Vem uma mudança brusca a qualquer momento na sua vida, aonde mudanças ocorrerão trazendo possibilidades de correção. Ou seja, se na sua vida vinha coisas que não estavam dando certo, estavam em desagrado, A espiritualidade está dizendo para você que agora as coisas serão consertadas. Agora realmente a sua vida entra num eixo e você vai começar a ter a estabilidade que você tem direito de ter. Essas estabilidades que estão vindo para você é sua por direito. A espiritualidade entende que chegou o seu momento de reinar, chegou o seu momento de colher o fruto que você vem prontando. As pessoas que você ajudou, as pessoas que você sempre acolheu, por você ter sido uma pessoa digna, agora chegou o seu momento de você começar a recuperar tudo o que é seu por direito. Para quem quer que uma pessoa te procure, a pessoa vai te procurar. Para quem quer que a pessoa volte, a pessoa vai voltar. Quem quer um novo amor, vem um novo amor para você ter na sua vida, com muita paixão, com muita ambição, com muita vontade de estar com você. Alguém do seu passado pensa muito em você. Essa pessoa quer você e volta. Para você que está no relacionamento, seu relacionamento vai passar agora por um momento de muito desejo, de muita paixão, de muita sensualidade. Se você achava que seu parceiro ou sua parceira não te procurava, não demonstrava paixão, amor, agora realmente vem sim o momento onde você vai ser realizada ou vai ter realizações. Mesma coisa para você que é homem. Você será realizado tanto no amor, na cama, na paixão. A qualquer momento a sua vida vai dar uma guinada que você realmente vai tomar um susto, tá bom? Essa foi a previsão do Sr. Oba Luaê para a opção número 1. Tirada forte, né? Uma tiragem forte, diferente de tudo que eu já vi aqui. Eu só falo o que sai nas cartas. Embora tenha muita gente aí querendo opinar nas cartas aí, eu vejo, né? Deixe-me falar uma coisa para vocês. A intuição tem que prevalecer sempre, tá? O estudo é importante do tarot, porém a intuição também é muito forte e eu sigo o que meus guias mandam eu falar. Quem sabe vai entender para quem eu estou falando isso. Em outras palavras, cuide da sua vida. Canal Elígma do Oriente. Bom, essa foi a opção do Sr. Oba Luaê. Deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa que você gosta, deixe o nome das pessoas que você quer o bem, tá bom? E faça o seu pedido ao Sr. Oba Luaê para que o Sr. Oba Luaê realmente abençoe a sua vida, tá bom? E se não combinou com a sua realidade, assista ao outro montinho, a opção número 2, do Orixá Exu, tá? Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas, via WhatsApp, tá? Gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está ativando o sininho e participando do nosso canal. Opção 2, Orixá Exu. O que pode acontecer a qualquer momento com você na sua vida? Mentaliza, por favor, a sua vida. Traz a sua energia para cá. Acredite na espiritualidade, porque a espiritualidade sempre vai querer o melhor para você. Isso eu posso te garantir, tá bom? Vamos ver com o Orixá Exu. Opção número 2. O que pode acontecer na sua vida a qualquer momento? Traz essa energia para cá, pessoal. Vamos ver aqui o que pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Opção 2, Orixá Exu. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. É o canal que mais cresce. Vamos ver? Vamos ver, pessoal. Obrigado por você compartilhar o nosso vídeo. Bom, opção 2, Orixá Exu. O que pode acontecer na sua vida a qualquer momento? Bom, eu vejo que a qualquer momento a sua vida vai passar realmente por um momento aonde você vai querer um sentido novo, você vai querer ter alegrias, você vai querer ter realmente vivenciar uma paixão. Muitos, essa tiragem está muito direcionada para quem está conhecendo uma pessoa, tá? Ou até conhece essa pessoa. Mas agora você decidiu viver uma vida com muita paixão, com muito desejo. Eu vejo alegria chegando na sua vida a qualquer momento. Eu vejo aqui você realmente com uma autoconfiança muito grande, querendo realmente uma grande virada na sua vida, querendo novos acontecimentos e com isso você focando numa energia que vai realmente fazer de você uma pessoa vencedora. uma pessoa vencedora, uma pessoa que vai dar, sim, a volta por cima. Quem escolheu esse montinho aqui são pessoas que agora estão totalmente, como eu posso te dizer, querendo tomar o controle da própria vida, tá? Pode ser também aqui uma pessoa que seja viúva, uma pessoa que decidiu viver. Viúva ou viúvo, tá gente? Adapte a sua situação. Eu falo sempre no feminino porque eu me refiro à pessoa. Ou seja, aqui é uma pessoa solteira ou uma pessoa viúva ou uma pessoa que está separada, tá? Essa pessoa, que no caso é você, está decidida a viver, tá? Ou seja, você vai conseguir aquilo que você quer. Aqui sai a carta do diabo falando de um desejo muito grande que você tem, uma vontade muito grande. Seja lá qual for a sua vontade, você sim vai realizar, tá? Seja lá qual for, ficar com quem você quer, ter quem você quer. Eu vejo aqui você vivendo agora, depois de uma decisão que você tomou. E com isso, a qualquer momento, você pode dar uma guinada na sua vida muito grande. A carta da lua vem falando pra gente o quê? A carta da lua vem falando de coisas desconhecidas, energias desconhecidas, realmente entrando na sua vida pra te ajudar. Ou seja, a espiritualidade, tá? Eu vejo aqui, através da espiritualidade, você conseguindo um envolvimento emocional muito grande, tá? Essa confusão emocional que vai vir pra você é por um envolvimento emocional que você vai ter que vai gerar dúvida entre o passado e o novo, tá? Mas como você está saindo realmente de uma decisão que você não quer mais nada do passado, você vai conseguir realmente mudar a sua vida. Mas eu vejo aqui que vai ter pessoas que vão realmente ficar travada. Por quê? Você quer a mudança, mas mesmo assim você ainda vai sofrer um pouco de confusão emocional. Algumas pessoas. Outras vão conseguir dar sequência e realmente esquecer o passado. Mas o que eu posso dizer? Você vai conseguir o seu objetivo, tá? Essa pessoa do passado que você quer tem sentimentos por você. Essa pessoa pensa muito em você. Isso eu já estou falando pra quem ainda vai olhar pro passado, tá? Mesmo querendo o novo, vai ficar olhando pro passado. Vai ter essa dúvida, essa indecisão. Essa pessoa pensa em você. Mas sinceramente as cartas falam que o novo é melhor, tá? O novo vai trazer pra você tudo aquilo que você quer. Vai trazer o início de um relacionamento, aonde você vai conseguir sim, tá? Seus objetivos. Você vai conseguir ter na sua vida aquilo que você sempre quis. Que é o novo caminho. Uma pessoa que te ama, que te respeita e traga pra você a felicidade que você sempre sonhou. Se você quiser o novo, você vai ser muito feliz. Se você quiser o velho, eu vejo aqui você passando ainda por momentos que vão travar os seus caminhos, tá? Aqui tá sendo muito, muito clara a tiragem. Aqui fala de consciência, de transformação e de novo. Não é aquela energia de apego, mas a maioria das energias aqui são pessoas que vão querer o novo. E o novo vai te fazer bem. Porque depois que você estiver com o novo, o antigo vai querer valorizar você. Aí vai ser aonde você vai dar as cartas, vai ser aonde você vai poder falar tudo aquilo que você sempre quis falar. Por quê? A pessoa vai vir atrás de você querendo a competição, querendo disputar você com a outra pessoa nova, tá? Mas eu vejo que você vai estar muito bem no relacionamento, independente da sua escolha. Só que, entenda de uma vez, o novo será o melhor, será o melhor caminho, tá? Melhor do que o antigo. Porém, se você quiser o antigo, a escolha é sua, você também vai ter esse relacionamento, entendeu? Só que o que manda te falar aqui é o seguinte, ninguém muda de uma hora pra outra. Entenda o que está sendo falado, tá? O novo não. O novo você vai manipular o seu relacionamento da maneira que você quer, entendeu? O novo tem a chance de começar certo, é o que está sendo falado. O antigo tem os vícios que você já sabe. Mas se você não consegue esquecer o antigo, fique à vontade. O que eu estou querendo te dizer aqui é que a qualquer momento vai acontecer um equilíbrio na sua vida amorosa, tá? Nem que seja momentâneo, com a pessoa antiga. Mas com a pessoa nova, realmente, é chance de relacionamento aqui que dure para bastante tempo, ou até pra sempre, tá bom? É o que Orixá Exu manda te dizer na tiragem número 2. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome pra corrente de oração, deixe o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você tem carinho, faça os seus pedidos ao Orixá Exu. O Orixá Exu abençoe você e traga pra você muita luz. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h. Canal Enigma do Oriente, gente. Vamos agora com a minha mãe, Inha Sam. O que pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Lembrando, é uma tiragem para várias energias, tá bom? Não esqueça disso. Que a mãe Inha Sam abençoe a todos, traga pra vocês felicidade, prosperidade e amor. O que pode acontecer na sua vida a qualquer momento. O que vai acontecer na sua vida a qualquer momento. Energia da opção 3 com a mãe Inha Sam. Vamos ver com a mãe Inha Sam. O que pode acontecer com você a qualquer momento. Vamos ver? Salve mãe Inha Sam. Que a mãe Inha Sam abençoe você. Hoje, amanhã e sempre. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal? Obrigado a vocês que estão compartilhando o vídeo, estão se inscrevendo no canal e estão deixando seu like. Opção 3 da mãe Inha Sam. O que pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Bom, começamos da seguinte maneira. O que pode acontecer a qualquer momento é você, realmente, depois de usar a sua sabedoria, se mover com segurança, saindo de uma solidão. Aqui muitos de vocês terminaram uma relação. Muitos de vocês passaram por algum tipo de término, de finalização. E isso abalou muito você. E vejo você renascendo após esse término. Depois que você buscou sabedoria, você buscou clareza. Que você estava sem clareza, você estava sofrendo. Agora, o que eu posso te dizer? Você está saindo da energia que estava realmente deixando seus caminhos fechados. Agora que você resolveu dar a volta por cima, a qualquer momento você pode ter uma renovação na sua vida na área que você mais se sente abalada ou abalado. Então, que é a área do amor. Eu vejo que agora que você decidiu se valorizar, eu vejo você conhecendo pessoas, eu vejo você se comunicando, eu vejo você se movimentando, tá? Com isso, você vendo o seu real valor. Aqui eu vejo você renascendo, eu vejo você querendo o melhor pra você, que é o certo. Primeiro a gente tem que fazer pela gente, pra depois fazer pra qualquer outra pessoa. Com isso, você vai começar a observar que tem gente que te vigia, tem gente que te deseja, tem gente que está te querendo, tem gente que sente atração em você. Você seja você homem ou mulher. Aí os seus olhos abriram agora pra realidade. Qual é a realidade? A realidade é que você não é uma pessoa de ficar implorando o relacionamento, amor de ninguém. Com isso, seus olhos estão abertos e você vai ver que ao seu redor tem um monte de gente te querendo. Tem um monte de gente te apreciando. Tem um monte de gente desejando ter essa pessoa que uma pessoa jogou fora, que uma pessoa não deu valor. Entendeu? Então, o que é falado aqui? Chegou o momento de você ser feliz. Chegou o momento de você viver. Eu vejo alguém do seu passado, sem ser a pessoa que terminou com você, uma outra pessoa que você conhece do seu passado, vindo atrás de você, você tendo notícias dela. É uma pessoa que você está recordando. Não é a pessoa que você terminou agora. É uma outra pessoa. Essa pessoa, você recordando dela e alguns de vocês até reencontrando essa pessoa do nada. Entenda bem, não é a pessoa que você finalizou agora. É uma terceira pessoa. Em vez de você se comunicando e observando que você está sendo vista ou visto, está sendo desejada ou desejada. Isso vai te fazer muito bem, tá? Rainha de espada. Rainha de espada fala, preste atenção, que chegou o seu momento. Chegou aquele momento de você se dedicar a você. Se dedicar a ter o seu novo amor. Se dedicar a conseguir seus objetivos que você tanto vinha sonhando. Chegou o momento de você se dedicar a mudança que você merece ter, para que você possa buscar o equilíbrio e sair da pressão psicológica que você vinha passando. Chegou o seu momento. A qualquer momento, boas notícias estão chegando, estão batendo na sua porta aí, tá? Preste atenção no que vai ser falado pra você agora. Você resolveu sair do momento de tristeza. Você resolveu sair do momento aonde você estava se culpando por não ter dado certo com uma pessoa. Se culpando por uma possível separação. Agora que você caiu na real, buscou sabedoria, sabe o que é melhor pra você. Viu que tem gente te desejando. Viu que tem coisa melhor por aí. Você vai viver um grande amor. Por quê? Porque você resolveu se dar valor. Você resolveu se colocar em primeira instância. Ou seja, agora você está preparada ou preparado para poder vivenciar um relacionamento. Amor, paixão, desejo. É o que está vindo pra você aí a qualquer momento. Vem um convite aí que vai realmente te deixar muito feliz. A espiritualidade fala pra você aproveitar. Aproveitar porque da onde você menos espera vai sair um relacionamento que vai mudar a sua vida. Essa foi a opção número 3 da Manhã Sam. É, gente. Salve, Manhã Sam. Deixe o seu nome nos comentários. Deixe o nome da pessoa que você gosta. Coloque os seus pedidos. Coloque os seus objetivos. E vem pro canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Se esse vídeo tiver sem comentários, eu vou fazer live amanhã, hein, gente? Agora vamos na opção do Paiogum. Quero agradecer a você que está dando like, você que está compartilhando o vídeo, você que está aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Opção 4 é a opção do Paiogum. O que pode te acontecer a qualquer momento, o que vai acontecer a qualquer momento. Mentaliza. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Vamos ver o que vai acontecer a qualquer momento com você. Traz a sua energia para cá. Salve o meu Paiogum. Luz que mina. Orixá dos meus caminhos. Vamos ver com o Paiogum. Preste atenção aqui no que vai ser falado. O que pode te acontecer a qualquer momento. o Paiogum manda falar para você simplesmente isso. Que a qualquer momento, a qualquer momento, você vai receber uma comunicação, tá? Vai ser um convite para uma viagem, vai ser uma pessoa que vai viajar para te ver. A qualquer momento, você vai estar, preste atenção, você vai estar na frente de uma pessoa que você gosta, tá? e vai conversar com essa pessoa. E depois dessa conversa, você vai ter uma realização de um grande desejo que você quer muito, tá? Frutos serão colhidos pelo casal. Ou seja, a qualquer momento, você vai receber um convite para estar com a pessoa que você gosta. Você vai ter esse momento. Não demora, é rápido. A carta do carro fala que é rápido. Você vai ter sucesso logo, logo, com a pessoa que você gosta. Vai haver essa comunicação, uma forte atração, uma paixão, uma movimentação muito favorável, algo inesperado acontecendo para aproximar você. Coisa que você já vinha planejando, acreditando e desejando, vai acontecer a qualquer momento. As de espadas, a pessoa que você gosta tomando atitude, tendo uma conversa com você, e daí, você recebendo um grande presente na espiritualidade, tá bom? Eu vejo aqui, você colhendo frutos com uma pessoa que você gosta, depois de uma conversa, uma conversa clara, uma conversa verdadeira. Um esclarecimento, que vai aproximar você e a pessoa que você gosta. Esse ser humano vai te mostrar paixão, desejo, fogo, vontade de estar com você. Vocês vão sair depois dessa conversa e realmente, vocês vão iniciar em um relacionamento forte, um relacionamento verdadeiro, com estabilidade, tá gente? A qualquer momento, essa notícia chega e vai transformar a sua vida. Vai tirar da sua vida toda aquela pressão. é a mudança que você tanto queria para seguir em frente com essa pessoa que você tanto deseja. Gente, tiragem forte, tiragem muito boa do Pai Ogum, e eu desejo para você muito, mas muita prosperidade, financeira, amorosa e muitas realizações. canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que entrar um vídeo novo lá. Gratidão, que a espiritualidade abençoe você hoje, amanhã e sempre. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Um beijo no coração de todos. Fui.